E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou editar os efeitos da Zoom G1X4, vou adicionar os efeitos que eu quero e excluir os efeitos que eu não quero. E pra isso eu vou passar um efeito por vez aqui e você vai ouvir junto comigo. Eu tô gravando a tela do computador no programa Zoom Guitar Lab e o microfone também tá vindo do computador. Então o som da guitarra não vai ser perfeito, é mais pra você ver como vai ser a edição. Eu tô escolhendo quais os efeitos que eu quero, aí eu já vou falando e mostrando cada um. Tem um compressor, tem outro compressor que tem 97% da memória usada. Tem vários que não estão instalados, aí eu vou escolher quais eu quero e qual que eu quero tirar também. Tem um compressor e outro compressor. Vamos ver a diferença desse Comp e do Hack Comp. Vou pôr do lado aqui. Comp. Aqui eu vou pôr o Hack Comp. Não ao mesmo tempo, né? Um de cada vez. Primeiro sem nada. Aqui eu vou pôr do lado aqui. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que não tem muita diferença, os dois são compressores, então eu vou tirar um. Ó, os dois estão sendo usados em três patches, eu vou tirar qual? Tirar esse aqui, ó, Comp. Vem aqui, clico com o botão direito, Delete. Aí vão ter três patches que vão faltar, mas depois eu vejo qual que é. Slow Attack é um negócio que ele... é como se fosse um pedal de volume sem precisar pisar. Ó, Slow Attack. Vou botar o Slow Attack aqui, ó. Tá vendo? O som vem depois. Também eu vou tirar porque eu não uso isso. Por que que eu tô tirando as coisas? Porque na hora de procurar, se tiver menos, é mais fácil, né? Eu só vou usar o que eu... só vai ter os efeitos que eu preciso. Isso aqui é... redutor de volume, é bom, tanto que, ó, tem 25 patches que usam ele. Isso aqui é bom pra não ficar chiando. Multi, pra mudar o som. Mais um compressor. Vamos ver lá. Grey Comp. Aí quando tá faltando, ele fica assim, ó, Missing Effect. Que eu tirei, né? Ó, tem quatro, eu até vou tirar mais. Grey Comp. E vamos comparar com esse... O Limiter 76. Ele é bem forte. Ó, eu toco, ele já vem um som alto, ó. Fica no forte aqui também, né? Vamos pôr aqui menos. Ó, sem palhetar, ó. Sem palhetar. Ó. Ah, você pode escolher aonde que ele vai atuar, né? Mais não que muda. Não, isso dá um equalizado, né? Onde ele vai atuar, não. Eu vou tirar também. Vou deixar só um compressor. Esse aqui... Ó. 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 Esse aqui parece que você tá tocando sempre no máximo, ó. Digo, no máximo, palhetando sempre forte. Também tá forte. Acho que quatro, né? Ó. O mínimo é quatro. Um, doze. Então vai ficar muito... Ó. Tô tocando fraco, parece que eu tô tocando forte. Tô tocando assim, na verdade. Legal esse. Vou deixar esse aqui e tirar o Grey. Delete. Tem outras aqui, limiter. Auto-A. Auto-A eu gosto de usar. É um automático, ó. Vê. Demora um pouco, ó. Pensa bastante. Auto-A. Que é uma boa eu deixar misturado com um compressor. Esse limiter aqui, ó. Esse limiter aqui, porque eu deixo a sensibilidade aqui. Ó. Auto-A. Vamos deixar o auto-A, né? Eu gosto. Ressonance. Ressonance. Não sei o que é. Cry. Vamos carregar isso pra ver o que é. Sequence Filter é legal também, eu vou pôr. Equalizador, equalizador. Vários equalizadores, eu vou tirar tudo. Que eu não uso. Vamos ver o Cry. Vamos ver o Sequence Filter também aqui do lado. Para agilizar, eu já vou pôr o outro aqui. Random Filter. E o Step já foi tudo? Não. Já foi tudo. Vamos por vez. E o Step já foi tudo. Eu acho que esse aqui, pra funcionar, ele precisa um pouco mais de ganho antes. Eu vou botar esse... Como é que eu faço pra passar? Esse aqui, ó. Vou botar um compressor aqui, ó. Passarei pra frente. Cry. Vou botar um drive aqui, ó. Um drive, né? Vou colocar um drive fraco aqui. Nem sei qual que é o fraco. Vou pôr esse aqui. EP Stomp. Eu não sei qual é. Bem fraco. Vou botar um pouquinho mais aqui. Aqui meio que tá... Tem volume baixo também, né? Tô usando uma extrato. Agora eu vou tirar o cry aqui, botar o Sequence Filter. Tem vários tipos, né? Tem vários tipos, né? Então... É legal isso. Outro. Que é quase igual. Acho que a diferença é que esse você define o tipo e esse aqui é randômico. Acosta os dois, mas vou tirar um depois, o step. Bem parecido também. Isso fica legal quando mistura, colocar os outros efeitos, colocar um delay junto, um phaser. Vou tirar esse aqui, sequência filter, e o crack eu acho que não vou usar tão cedo. Tirar esse. Tirar esse. Agora os drives, TSE é tubo screen. Vou colocar aqui separados. O som que você está ouvindo, está sendo gravada a tela aqui do computador, ainda mais está com o microfone do computador, está gravando minha voz e o amplificador está aqui no chão. Então não deve estar captando muito bem. Mas é só para ter uma ideia, né? Drive. Aqui é um drive. Aqui já tem. Vou botar outro aqui. Drive é o que todo mundo quer ver, né? Todo mundo pede. Ah, mostra o drive, não sei o quê. Vou botar tudo o que der para eu pôr aqui. Um por vez, né? Então vai ficar uma bagunça. Esse aqui eu já toquei aquela hora. É um drive bem fraquinho. Só dá um boost só, né? Olha. Aqui é a simulação de tubo screen. Ficar que quando eu apertei aqui no boost eu comecei a tocar mais forte. Não sei se parece com o tubo screen porque eu nunca usei o tubo screen de verdade. Mas é legal esse aqui. Test drive. Então esse é boost. Bem leve, né? Só dá um boost mesmo. Esse aqui é esse boost e o EP-Stomp. É diferente. Diferente porque tá diferente aqui, né? É que os parâmetros são outros. Outros parâmetros. Ó, esse tá no 100. EP-Stomp e RC-Boost. Os dois são legais. Só que esse aqui eu achei mais grave. Bem mais grave. Bem mais grave. Bem mais grave. Eu vou tirar um desses. Switch. Legal. Vamos deixar. Head crunch. Legal. Legal também. Por mais. Vamos ver outros. Mais do final aqui. Eu não vou passar todos. Vamos ver o alertinho. Passando moto, carro aqui. Overflow, change effect. Isso aqui acho que não dá para carregar dois ao mesmo tempo. Deve ser isso. Também é overflow. Não dá. Não dá para carregar dois ao mesmo tempo. Não dá para carregar dois ao mesmo tempo. Legal esse violete aqui porque ele tem bastante opções de mudar o tímido. Não dá para carregar dois ao mesmo tempo. 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 Aço sim. Vamos ver o simulador de aço. Aço simulador de aço. Primeiro sem nada. Capitador do meio. Capitador do braço. Capitador do braço. Capitador do braço. Capitador do braço. é um monte, o pior que o ampli tem que colocar um por vez eu acho né, vamos ver se dá pra colocar mais não dá, é um por vez tira isso ah não, tem dois, não é um por vez não, se couber, se ele aguentar ele vai aqui ó, tem um, marcha 5.9 e marcha 800 tem que colocar as caixas né, vou tirar isso, vamos fazer um por vez mesmo as caixas, não vai dar pra saber as caixas, sabe por quê? porque eu tô ligando no amplificador, isso aqui é caixa pra ligar em linha né isso aqui o cara falou no comentário outro dia, eu não sabia, isso aqui faz muita diferença se liga o mic ou não se eu usar isso aqui no amplificador fica horrível, o som é muito ardido e tem diferença também ó, assim tá o som, se eu desligar aqui não, quase nada aqui mudou o microfone ligado a caixa no amplificador, nem vou fazer muito porque não fica bom pra ouvir aqui já se encaixa tá 6.6.800 vamos deixar, fica o próximo, 5.9 beleza tipo um clean né deixa aqui né, bom ter um um amplificador também fdb main fdb main e aqui o que mais outros óculos não estão carregados, fdmaster, bgmk3, bgmk3 BGMK1 Vou tirar uns aqui Aleatoriamente Porque todos são legais E Nem sei qual que eu vou tirar Vou tirar esse aqui Agora a caixa eu uso pouco Uso muito pouco a caixa Então eu vou tirar Também Sem saber Os aqui não estão sendo usados muito Um de dois eu gosto Quatro de dez Agora vamos ver as modulações Aqui é o trêmulo, coro, estereocoros Vamos ver cada um Alguns, não todos Vou colocar alguns aqui O que é mais legal são as combinações De efeitos Mas eu quero ver qual que eu tiro Qual que eu deixo Coros, ó Tem dois coros Estereocoros De cinco em cinco, né Phaser Inflanger Ó, tudo junto, tudo junto, ó Vamos ver um por vez, né Desliga 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 Tiremos Esse Defe Defe É o É o quanto o som corta Em cada buraco Do Do trêmulo, né Ó Assim corta pouco Colocar no máximo Ele fica mais E o hit deve ser A velocidade Colocar assim, ó A partir daqui Ele coloca em notas A partir do BPM Geral Que tá na pedaleira Coros Coros Qual a diferença Desse Coros E desse Tirando que os parâmetros Estão um pouco Diferentes Aqui, ó Deixa o parâmetro Mais ou menos Igual Ó Oitenta Setenta e nove Oitenta Um é estéreo, né Esse é estéreo O outro não é estéreo Sessenta Sessenta aqui também, ó E eu tô tocando o mono, né Tá ligado no amplificador É diferente Mas eu vou tirar esse estéreo E vou deixar só o mono Phaser Eu gosto muito de Phaser Mas não assim, né Assim Muito rápido Legal Flanger 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 fica mais evidente Quando tem Distorção Assim ele não aparece Quer ver se eu puser Um drive aqui, ó Fica aparecendo Aquelas Parece que tem vento Ó Tá alto Ó o barulho de vento, ó Primeira vez que eu vi um flanger Nem sabia o que era Foi no show do Metallica Em 93 No solo de baixo O cara começou a fazer aquele solo lá Que o Metallica sempre tem, né E tinha o... Era um baixo que tinha... Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo Sei que tinha um flanger Hoje eu sei que tinha um flanger, né E eu ouvi um barulho de vento Eu fiquei louco Falei, caralho O baixo do cara faz barulho de vento E era flanger Bom, é isso Vamos ver o que mais tem aqui Tem outras, né Vou voltar lá Nossa, a modulação tem muita Slayer, vibe Vibrato Octave Detone Vai bom Legal Vibrato Vibrato Só que não precisa mexer o dedo Ó Fazer um vibrato Como se fosse com o dedo, ó Vou fazer com o dedo Isso aqui faz com o acorde, né Já pensou fazer vibrato com o acorde inteiro, né Octave Muito bom Muito bom Octave Detone 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 parece um coros fraco, né Quase nada Deixar bem forte aqui no mix Quase nada Outros Beat shifter Mono pitch Esse HPS É harmonizer Já até mostrei no outro vídeo Slister Do zoom é bom, viu Segunda menor Segunda menor Um É segunda menor Aqui é Igual, né Na mesma nota Aí Pra cá O som da guitarra Sem o efeito Pra cá Todo com o efeito Se eu puser 50% Ele dobra, né Metade, metade Metade Então se você quiser fazer Mudar a afinação Faz isso Eu quero tocar Me bemol Pego aqui, ó Baixo Um aqui, ó Opa Baixo um aqui Assim Aí Você tá ouvindo dois Porque Você deve estar ouvindo O barulho da corda Assim, ó Mono pitch Qual a diferença Mono pitch Mono pitch Parece mais legal Uma oitava Olha Mono oitava Doze Então Esse HPS É o Harmonizer É um pitch É inteligente Que ele sabe a escala Então aqui Eu coloco a nota O tom, né Que é o tom E ele respeita A escala de dó Deixa eu colocar aqui Quartas Quarta Quarta Quinta Sexta Sexta Terça Terça Quarta Ele vai tocar Sol Toca o Sol Quarta Baixo Aqui ele vai tocar o Fá Fá Quinta Baixo Sexta Sexta Baixo Com o Mi Esse aqui ele fatia o som Esse aqui é o padrão Esse aqui é o padrão de fatiamento Outro Outro Coronatree, Coronatree, Band Chorus, Dual Phase, nossa, até abriu mais uma janela aqui, ó, Coronatree. Tirou esse Slicer. E o Band Chorus faz um barulho esquisito, e dá um... Deve ter alguma coisa na velocidade aqui, né, fazer mais devagar talvez fique legal. Então fazendo aqui no computador, porque imagina fazer isso tudo no dedo lá no pedal, é muito mais difícil. Aqui no computador é mais fácil. Então Band Chorus não é muito legal, vou tirar depois. Do Phaser, né... Phaser, é Phaser. Repetido. Já foi, os delays. Vou colocar os delays agora. Não, peraí, vou lá no Modulação tirar os que eu não quero muito. O que eu quero é mesmo? Eu vou tirar esses Tereo-Chorus. O que é mais? Vibrato que eu não vou usar. Esse aqui eu não mostrei, mas... Detune. Esse aqui eu não mostrei, mas ele é... É estranho, eu sou feio. Detune eu vou tirar, porque ele não faz quase nada. Hps, Slayer eu gosto. Clone Coders. Tinha um Coders lá em cima já, né? Ó, tinha um Coders lá em cima, não vou usar esse também. Tô tirando porque é mais fácil depois quando eu for usar. Tem vários diferentes, tem sempre o mesmo. Phaser. Stone Phaser. Tira esse também. Vende-Chorus, tira. Lua Phaser, também tira. Isso. Ó, tem uns efeitos aqui, né? SFX, vou botar todos pra mostrar. Mas eu não uso nada. Auto Punch, que nem vai dar pra ver aqui, é... Negócio de mudar Stereo. Super Roll, Hot Spice. Bomber. Bomber. Loop Roll. Hot Spice. Bomber. Bomber é isso só. Pode ser no pedal ou pode ser assim. Assim é só quando toca, ó. É o efeito só pra fazer isso. Loop Roll. Ele segura a nota, ó. O efeito se derriscado. Ó, esse aqui é legal, hein? Ó, esse aqui é legal, hein? A gostei de se darm... A gostei, né? A gostei de se darm... E a gostei... E a gostei... Muito legal esse efeito, vamos deixar ele, olha quanto ele ocupa de memória aqui ó, memória de, sei lá, processamento, 19%, esse loophole vamos tirar, que chato, bomber também, vamos tirar, ó, um monte de delay, vamos botar todos para dar uma olhada, mas no final das contas eu vou usar um ou dois no máximo, olha quanto delay, pitch, acho que nem vai dar ó, aqui tem 94, tem um monte ainda para pôr, não vai dar para pôr todos. Hum, viu, ficou 100% aqui, mas deu, vamos ver lá. Delay Normal, Analog Delay, Tape, Reverse, Normal, né, não tem nem o que falar disso. Esse aqui, Tail, Tail é tipo, se ele sobra o delay depois que você muda, vamos ver se dá para mostrar aqui ó, tem que ser bem rápido, deixa aqui, da hora que eu toco para a hora que eu venho desligar aqui ó, tá vendo, eu desliguei e ele continua, deixa aqui mais longo aqui para você entender, ó, tocar, eu desliguei, tá, eu desliguei e ele continua, é o rabo do delay. O final das contas é quase igual, né, quase igual tudo. Tem muita diferença, uma coisa que é legal, acho que eu nunca falei disso, já devo ter falado no outro vídeo, mas eu posso colocar o mesmo ó, mesmo efeito aqui, como se eu tivesse dois pedais iguais ó, posso colocar cinco iguais, isso é legal. Eu gosto muito de uma, eu quero uma configuração aqui e outra aqui ó, que é normal né, usar dois delay misturados, tem que saber calcular o tempo aqui para ficar legal. Olha o que acontece, um batendo longe e um batendo rápido ó. Muito legal né. Reverso ele toca ao contrário ó. Fala, tá. Fala, tá. Ele toca ao contrário. Esse aqui é tipo um coros só na repetição. Vou deixar bem forte aqui. Mix. Deixa ele repetir bastante vezes. Olha o que acontece. Dá uma desafinada na repetição. Legal, né? Tem um monte ainda. Olha, Reverse Soft Echo. Vou mostrar. Se o vídeo ficar longo, ficou. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, passa pra frente. Delay. Soft Echo não é o último. Acho que ele deve ser Ping Pong. Filter Delay. Delay. Dual. O Dual já abre mais uma janelinha também. Esse aqui. Beat Delay. Soft Echo. Acho que Ping Pong, você percebe mais quando tá estéreo. Ligado assim ou só não dá pra perceber, não. Filter. Olha que esse aqui. Muito louco. Isso eu vou deixar. Legal pra caramba. Dual. Dual já são dois delays. Igual aquilo que eu fiz agora, só que eu fiz dois num efeito só. Se você apertar aqui, ó. Ele não liga, não acende outro. É o mesmo... O mesmo aqui, né? Você vê que o botãozinho fica aqui, ó. Amarelo aqui, né? Ele tá no auto save. Então eu vou mexendo e ele já vai salvando, ó. Beat Delay. Ele tá pra subir em terças aqui, né? Quartas. Muito legal. Algo. Tchau. 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 Então o mais legal que eu achei foi esse, o Filter e mais algum outro né, vamos ver se tem um monte ainda para olhar. Paramos aqui no Pitch Delay, tem Step Back, Apan, Overflow, tem que tirar algum aqui que já deu um Overflow, vou tirar um. Fez o Delay, já foi? Já, Tape Echo 3, Overflow também, depois eu tiro e ele vai aparecer. Ah, ele bate logo depois da nota, bem rápido. Mesmo se eu aumentar aqui acho que não vai muito longe. Ah, isso aqui é coxinha pontuada, coxinha pontuada. Coxinha pontuada. Apan. Hum... Isso aqui também ele deve ter... Isso aqui é o estéreo. Quando tem Pan é coisa estéreo. Estéreo não dá para perceber aqui no amplificador, só se eu ligar 2. Este aqui é o que. A CIDADE NO BRASIL Quais os efeitos que eles usam naqueles filmes de magia da Disney? Deve ser isso aqui. E esse Ice Delay e aquele outro lá que eu gostei também. O que era? Pitch Delay, né? Reverb. Vamos para os reverbs. Nem tem muito o que falar. Reverb é reverb, né? Não vou deixar... Ah, peraí. Vamos deletar os delays. O que era? Falta um monte ainda, mas eu vou tirar alguns aqui. Apanho, vou tirar. Eu nunca toco um estéreo. Deixa. Normal, deixa. O tempo eu vou deixar porque ele está usando em 10 patches. E se eu tirar, ele vai ficar faltando em 10. Aí tem que ficar... Consertando. Tá zero. Eu já vou tirar ele aqui, que só não está sendo usado nenhum. Filter Delay eu acho legal. Dual Delay não. Muito complicado. Pitch Delay eu gostei. Slapback eu não gosto muito. Quer dizer, não sei usar. Tepeco 3. Tira. Slow Attack. Tira também, né? Vamos ver os reverbs agora. Botar todos. Só de clicar ele já vem, ó. Não precisa mandar carregar. Se eu quiser mandar carregar aqui, posso carregar aqui com o botão direito. Mas só de clicar ele já vem. Reverbs. Depois tem os efeitos que são comandados pelo pedal. Reverbs. Vamos botar o reverb lá para ouvir. Vamos ver. Então, o fio, o reverb tem que ter ouvido muito bom, porque a minha é quase tudo igual. Só manda o tempo de... O tempo de duração. Alguns tem barulho de mola, né? Vamos ver. Vamos ver, ó. Nada. Nada. Está tão curto que nada. Você está ouvindo o reverb mais de verdade aqui da sala do que o reverb mesmo. Agora está. Um pouquinho de nada. Então, o 1 é bem curto mesmo. Pre-Delay. Pre-Delay. Pre-D aqui, ó. É o tempo que ele demora para agir. Isso é bom porque, às vezes, se o reverb estiver forte, ele não embola. Então, a gente vai usar... Eu vou mostrar isso aqui, ó. Em outro. Que dá para entender melhor. Vou tirar o Pre-Delay. Deixa forte aqui, ó. Você vai entender. Você bate e faz... Né? Só que se eu tiver o Pre-Delay aqui, ó. Deixa forte, mas ele faz... Pá! Ó. Não dá para ver assim, né? Não sei se você vai conseguir perceber aí. Talvez aqui no outro D. Olha, o Pre-Delay de 200. Acho que vai dar para entender melhor. Ó. Ah, aqui, ó. Eu coloquei 100% aqui, ó. Mix. Deixa eu ver só aqui. Para você ver eu batendo. Ó. Bati. Pá! Depois que ele faz a reverberação. Se eu deixar aqui no zero, ele começa exatamente quando eu clicar, ó. Quando eu palhetar. Demorei para entender isso. Isso é muito importante. Parece que é uma besteira. Tem gente que vai colocar reverb nas músicas. Que coloca assim. Sem isso aqui. E a música em bola. Principalmente em voz. A música em bola. Se você colocar isso aqui, ó. Fica um pouco... Aumentar um pouco esse pré. Se você colocar um pouquinho de pré antes do reverb. Pré delay antes do reverb. Quer dizer, ele começa a agir um pouco... Alguns mil segundos depois. E aí o som não embola. O som fica mais claro da pessoa cantando. Para a guitarra, isso vale também. A nota fica mais definida. Mesmo com... Mesmo com... Reverber bem forte, ó. Se ouve definidos. Aqui, ó. Aqui não, né? Aqui assim, ó. Se ouve a nota definida, ó. Agora, se eu tirar isso, a nota fica meio... Agora, se eu tirar isso, a nota fica meio... Agora, se eu tirar isso, a nota fica meio... Agora, se eu tirar isso, a nota fica meio... Então, se eu tirar isso, a nota fica meio... Aí, se eu tirar isso, a nota fica meio... Aí, se eu tirar isso, a nota fica meio... Aí, ó. Ele começa a agir logo para o palhetto. E aqui... Um pouco depois. Eu posso até colocar forte Enfim, é isso Tem mais aqui Será que eu vejo todos? Tem muita coisa, né? Leite, vamos colocar o Air Spring, já foi outro Spring Esse é o segundo Leite já foi Early Church Chamber Air Air não é quase nada Vou colocar no máximo Air não é quase nada Só o Air mesmo O reverb que você está ouvindo aqui É mais da sala do que o do reverb mesmo Spring, nem vou mostrar Não tem nada de mais Então, é quase tudo igual Pra mim, é quase tudo igual Church Esse aqui, turma, gosta bastante De usar esse Ele dura bastante Ele faz uma Harmoniza o restante, né? Chambre . 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 que seca rápido. Ele dura até 100 aqui, mas seca um pouco rápido. Legal esse, hein? Bem legal. Acabaram seus reverbs. Tirar alguns. Qual que eu gostei mais aqui? O Air eu vou tirar, não servir pra muita coisa. O Air eu vou tirar. O Air eu vou tirar. O Air eu vou tirar um deles, tirar esse. O Aplate tem 7 patches usando ele. Eu vou deixar só porque tem 7 usando. Churchill legal, chamber legal, gate... Deixa o gate aí. Pedal de volume. Isso aqui é as funções que vai... Pra atribuir funções é o pedal de expressão, né? Ele pode ser o pedal de volume. A gente vai poder ver as diferenças dos UAWAs, né? Vou botar todos aqui. Tá tudo aqui. Vou botar aqui. Bom, voz para... Tem umas instruções aqui. mais um não vai dar, já deu 100% não deu, vou tirar um efeito daqui, qualquer esse é o hotspace, não vou usar ele tão cedo o pedal, as funções do pedal, volume né, nem vou mostrar o volume, que volume é volume, não tem nem o que falar estou tocando e fazendo com a mão ao mesmo tempo, não dá para tocar direito, mas dá para ouvir aí né black wah ó, ele não deixa por outro, lógico né, porque só tem um pedal de expressão, então tem que ser um de cada vez aqui ó pedal pitch, se não o pedal pitch é o mais legal esse pedal pitch é legal, eu já mostrei muito no outro vídeo, não vou fazer isso agora pedal vibe vai descontrolar a velocidade chorus, vibra legal isso hein legal é um delay que você controla no pedal de expressão isso aqui deve ser um reverb que você controla no pedal de expressão isso aqui é bom porque aqui ó para quem gosta de usar aqueles deixa eu ver aqui quem mas ele é fraco não é um reverb muito forte nem se eu colocar aqui no máximo acho que não vai muito não é um reverb muito forte não bom É muito louco Espera aí Vou passar isso aqui pra cá Vou botar um compressor aqui Vou botar um compressor aqui Vou passar ele mais pra cá ainda E mais pra cá aqui E aqui eu vou botar um Um drive fraco Esse aqui Era esse Só pro som durar mais Pra poder fazer com a mão E tocar ao mesmo tempo E aí 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 Muito legal Muito legal Continuando Continuando Beach Crush Será isso Esse aqui é um negócio Pra estragar o som Não é legal Não é legal Não é legal Não é legal E aí E aí Vamos ver a diferença Do Chrome É o A O A E o A100 A diferença é basicamente Nada Acho que o A100 Ele abre mais Ou não Eu não vejo diferença Eu não vejo diferença Ah Não preciso ficar Saindo dessa janela Pode deixar Essa janela Aqui Não preciso fechar Porque aí Tem que mexer Nesse aqui Parâmetros É o outro Tinha o outro Pedal Pedal pitch Esse é o outro Mono pitch Isso eu não conhecia Mas é quase igual Drive Você regula A quantidade de ganho Do drive Pelo pedal Phaser Normal, né Mas tem muita coisa Voice Step Soft Trino E aí Eu quero achar um A bem fraco Que não abre e não fecha muito Pra tocar Summer Song Esse é o que? Ah, outro Outro Franja E acabou Foram todos os efeitos Acho que deu mais uma hora de vídeo Deu muito tempo Foram todos os efeitos Agora eu vou deleitar alguns Outro vai embora Mid Cush Vai embora Pedal resolve Vai embora Esse aqui eu gostei Reverb vai embora Delay deixa aí Fez eu Deixa aí Drive vai embora O drive é legal ter controle dele no pedal Mas deixa quieto Pedal Pitch Pedal Mono Pitch Aí o A eu só vou deixar um Não sei qual Que tá menos usado Chrome O A não tá sendo usado Então eu vou tirar ele Então é isso aí Acho que deu pra ter uma ideia Depois eu vou fazer mais vídeos Mostrando como eu vou montar os efeitos Pra cada música Até mais Tchau